Olá, eu sou a Beta... É muito fã, eu... Olá, eu sou a Beta Martinez do blog Aceito Sim e a convidada de hoje é a Vivi Arena, lá da Beladari Noivas e nós vamos falar tudo sobre pele de noiva. Hoje eu trouxe a Vivi, pra quem não conhece, a Vivi é da Beladari, é uma empresa que atende noivas, mães, madrinhas em domicílio, né Vivi? Isso mesmo. Atende muito em hotel, fazenda, sítio... Onde chamar, lá vai. Litoral. Então Vivi, vamos falar sobre pele. O que é uma pele perfeita pra noiva? É uma pele iluminada, é uma pele opaca ou isso impacta na forma como a noiva trata a pele já há uns meses antes? Se ela tem uma pele mais espessa, mais madura... Então o que você hoje diz pele perfeita? Olha, hoje eu digo pele perfeita... A minha. Isso, exatamente, exatamente. Maravilhosa. Hoje em dia a gente dá a preferência pro vício natural da pele. Isso que é uma pele bonita, uma pele perfeita, quando você vê o vício, você consegue disfarçar as imperfeições, mas tem que ter aquele vício, aquela coisa bonita na pele. Sem reboco, né? Sem reboco, sem reboco. É lógico que isso vai muito... Tem noiva que fala assim, eu quero parecer um traveco. A gente realiza o sonho, a gente tá aqui pra realizar o sonho. Mas o bonito mesmo... Nossa, eu tava olhando pra lá. Você pode olhar pra onde você quiser aqui. Mas o bonito mesmo é essa pele com vícios, uma pele iluminada, sabe? Então isso que é uma pele bonita, uma pele perfeita. Você ter o vício, você olhar o vício da pele e ver que a pele tá bonita, que não tem muita coisa, né? Não tá lotada de contorno, nada contra. Mas eu acho que pra noiva tem que trazer essa essência aí de uma pele com vício, bonita. A noiva que tem sarda, você acha que ela deve tampar... Tampar não, né? Tampa a cara! Tampa! Você acha que deve cobrir ou você acha que ela deve ressaltar as sardas? Então, depende muito do estilo da noiva. Se for uma noiva borrô, com certeza... Ela vai deixar, né? Ela vai deixar e eu acho que fica super bonito. Mas se for uma noiva um pouco mais clássica, mais... Mais beta? Mais beta. Com certeza vai querer disfarçar aí um pouquinho aí das sardas. Então vai muito do estilo da noiva. Se for uma linha borrô, eu super concordo de deixar aparecendo, deixar aquela coisa natural mesmo. Tipo a Megan, né? Que deixou, casou de dia, fez uma coisa bem translúcida. Aliás, isso. A pele translúcida pro dia, ok? Ou você acha que ela ainda deve dar um retoque a mais? Olha, opinião particular. Não, mas é. Opinião particular. Eu acho que devia ter um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Minha opinião particular, entendeu? Mas isso vai de noiva pra noiva, né? Então, é que ela era, né? Celebridade. Então ela pode fazer o que ela quiser. Ela é uma duquesa, exatamente. Ela pode sambar na cara da gente. Exatamente. Ela pode aparecer sem nada. Falar assim, arrasei. Todo mundo fala, arrasei. Lindo. Maravilhosa. Então, ela é ela, né? Agora eu vou falar uma dúvida que paira no ar. Que eu vejo muitas noivas questionando, perguntando e vejo aí também pela internet. Maquiagem HD e airbrush. Conta um pouquinho o que é cada uma. Bom, vamos falar. Vou falar um pouquinho de termos técnicos pra ver se vocês... E misturar um pouquinho pra ver se vocês conseguem entender um pouco. Hoje em dia, a tecnologia, né? De foto, filmagem, HD, 4K. Já fiz no curso, estão falando de 16K. É muito caro essa vida. Meu Jesus! 16K vai pegar o quê na tua cara? Não, vai pegar o melasma que você vai ter daqui a 40 anos. Tipo, mostra. Tipo, você vai no dermatologista, que tem aquela foto preta. Isso! Exatamente. Não quero. Lucas, eu não quero 16K aqui, hein? Então, assim, a Make HD, quando você tem essa tecnologia, que é um produto específico que tem essa tecnologia na base, tá? Não existe sombra. Ah, isso que eu ia falar. O 4K é só na base. Não tem sombra, corretivo, nem nada. Não, não. Corretivo tem. Tem corretivo e base e pó. Tudo que for pra fazer a pele. A pele. E aí, o que que acontece? Quando você usa esse tipo de produto, na hora que vem a luz, na hora que vem a câmera pra tá filmando, pra tirar foto, na hora que ela vai fazer a leitura, ela não lê as imperfeições. É isso que eu traduzindo... É a promessa do 4K. Exatamente. A da HD, né? Exatamente. A Airbrush, ela traz uma naturalidade maior, né? Ela tem um efeito de acabamento melhor, porque ela sai em micropartículas e quebra em nanopartículas. Então, as partículas que quebram no rosto é muito pequena. Pele madura, com muita linha de expressão, pode fazer o Airbrush? Olha, não recomendo. Tipo, ah, quem que faz o Airbrush pra me matar? Não recomendo. Recomendo o HD. Não, mas eu tenho que falar a sua opinião profissional, o teu lado de ver a experiência. Eu vou contar. Eu já vi a minha mãe, que é uma jovem senhora, que, aliás, as pessoas nem falam que ela é minha mãe, falam que ela é minha irmã, mas a minha mãe já tem linhas de expressão. E quando ela fez o Airbrush, ela mesma odiou. Sim. E era perceptível ver o quanto ele marcou muito mais o rosto dela. Então, isso que você tá falando não é que as pessoas vão te matar. São coisas que acontecem. Eu já vi na pele da minha mãe. O que acontece muito, gente, é aquilo. No mercado, eles estão oferecendo dois tipos de Airbrush, que, na verdade, só existe um, mas estão oferecendo dois tipos de Airbrush. Qual é o outro? É o finalização com Airbrush. Então, você faz a maquiagem convencional e finaliza com Airbrush. Não fica pesado? Fica super pesado. Fica muito pesado, o acabamento pesado. É o reboco, né? Exatamente. Sendo que a proposta do Airbrush é realmente uma pele natural, uma make natural. Então, a partir do momento que eu trago isso, que eu misturo o Airbrush com maquiagem convencional, a minha pele fica mais pesada, o aspecto da pele não é a proposta do Airbrush. O Airbrush é pra ser uma make leve, é pra ser uma make natural. Como a gente fala, make de bonita. Make de bonita, não é pra trazer aquela coisa super pesada na pele, porque senão, pra que você ia usar um aparelho que sai em micropartícula e quebra em nanopartículas pra você colocar em cima de uma outra base, né? As duas coisas não se conversam. Então, o Airbrush, que é pra ser feito com o Airbrush, ele tem essa proposta aí de uma make mais leve, uma make bonita, uma make natural, né? Que nas fotos fica bonita, que não fica nada pesado. Os contornos são feitos com o Airbrush. Assim, pra gente meio que finalizar, a gente hoje vê a pele negra... Tô ficando rouca. Então, hoje a gente vê a pele negra, a pele oriental, a pele branca, aí nós temos a morena, que tem aqueles traços mais indígenas, né? Aquela pessoa que tem aquele tom de pele mais amarelado. Falando de pele oriental, hoje, elas tendem a ter um olho mais fechado, um olho menor. O que você recomenda pra esse tipo de noiva, a oriental? É que a oriental não se tem muita coisa pra se fazer, né? A gente acaba se limitando por conta do formato do olho, né? Você não consegue fazer grandes coisas nesse formato de olho. Mas sempre um esfumado que aumente o olho, sempre. Cílios. Cílios. Uma sobrancelha, porque a sobrancelha também influencia, né? No look de uma oriental. Então, cílios, um esfumado feito, não é aquele desesfumado, né? Porque pra olho oriental, existe uma técnica específica de esfumado pra abrir o olho e ficar bonito, não ficar aquela coisa puxada, aquela coisa muito esgateada, que é feio pra oriental. Tem alguns tipos de esfumado que realmente evidencia a sua etnia, e tem alguns esfumados que disfarçam um pouco, né? O olho de oriental. Então, eu sempre pergunto pra noiva, você quer evidenciar os seus casos de oriental? Eu acho super importante. Então, aí tem noiva que fala, não, eu quero, não, eu não quero. Então, tudo isso influencia. Tem que tomar muito cuidado, porque a pele oriental é uma pele mais amarelada. Então, tomar cuidado com as cores, tomar cuidado com a base que se aplica. Tem que ser neutralizada de uma forma que fique equilibrada. uma das coisas que eu tenho estudado bastante é em relação ao tipo de ambiente que você vai estar, pra ver que resultado a maquiagem vai estar, que tipo de luz vai ser, vai ser o seu casamento, vai ser o local, pra você poder adequar a maquiagem ali, o tom de base certinho, pra que quando você entrar no seu ambiente, no seu casamento, fique bonito nas fotos, fique bonito na filmagem. Isso é muito importante. E se tratando dessas outras peles, na pele negra, a maquiagem da pele negra, o que ela tem hoje de diferente? Porque antigamente não tinha tantas coisas, né? Sim, sim. Hoje existe uma gama, N bases de tons, né? Sim, sim. Iluminadores. O que você indica hoje pra pele negra, pra maquiagem dessa noiva? Então, é... Voltando também na parte de neutralização, porque tem negras que tem fundo muito frio, tem negras que tem fundo esverdeado, tem negras que tem fundo amarelado, então isso é muito perigoso. Mas pele negra é uma pele muito difícil de você maquiar, em questão a você colocar base, encontrar o tom. Poxa, todas as minhas amigas que são negras têm uma pele, assim, de ir dar em beija. Mas pra você... Pra maquiar é maravilhoso, eu gosto muito, mas pra você chegar no tom e deixar natural... É, porque tem que ter uma cor que apareça. Sim, sim. A sombra é meio complicado, a base pra você encontrar o tom é complicado. Então, assim, eu sempre... Sempre oriento fazer a maquiagem com um bom profissional que entenda de pele negra, pra que você fique bonito, pra que as cores ficam bonitas também, na foto, na filmagem, pro seu dia. Então, tomar muito cuidado, porque cada pele negra tem um fundo de neutralização que a gente precisa prestar muita atenção. E pra não ficar acinzentada, pra não ficar vermelhada, não consigo nem falar, né? Tipo, usa tal cor, não dá pra falar. Não, tem que analisar a pele e a pele, né? Mas pele negra é uma pele, assim, muito boa de se maquiar. O resultado, se você saber usar os itens certos, é incrível. Mas só tomar... Realmente precisa tomar cuidado pra não ficar parecendo o Michael Jackson. Eu tenho uma polêmica. Maquiagem nacional. Para o dia do casamento. Pode ou não pode? Não pode. Quê? Eu também acho que não pode. Eu amo, uso muito, diariamente. Sim, sim. Super atende minhas necessidades. Mas eu acho que não... Ainda não existe uma maquiagem nacional... Não, infelizmente não. Que faça o trabalho de uma maquiagem da Nars, por exemplo. Sim, não. Infelizmente não. Infelizmente não. Não é por nada, gente. O ideal seria... A gente vive num país tropical, né? O ideal seria desenvolver produtos, assim, aqui pra... Tem produtos muito bons, né? Pro dia a dia. Mas eu acho que pra uma festa de casamento, pra aguentar o choro... Não, não tem. Pra aguentar as pessoas encostando... Ainda não temos, né? Não, não temos. É porque aí ia sair muito caro aqui pro Brasil, né? Então não compensa... A gente não tem dinheiro. É, a matéria-prima pro... Com a mão do dudo. Exatamente. A matéria-prima ia ser muito cara e a gente ia acabar não dando certo. Então make de noiva é make importada. Sim, por favor, gente. Uma coisinha ou outra, de repente, ok. Mas assim, pele... Não dá. Ainda não dá, né? Não dá. Infelizmente não. Fica a dica aí pras empresas. Mas eu gosto de uns produtos nacionais, tá, gente? Eu também, ela usa uns batons em mim, que nem nas perfumarias tradicionais eu estava achando. Super, né? Gosto, eu gosto bastante. Bem específico, baratinho, mas que... Pro dia não, né? Depois eu venho dar uma dica aí pro make dia a dia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas da Vivi. Ah, Vivi, a minha escolhida para o meu dia de noiva. Você tá preparada pra me maquiar? Preparadíssima. Super preparada. E eu não sou boba nem nada, vou arrastar ela pra festa, ou seja, estarei impecável a noite inteira. Tá certa? Tá certa, mas... Mas não vai beber, hein? Vai passar meu delineador todo torto. Como não? Fiquei sabendo que você escolheu só os melhores, por isso que eu tô junto. É isso aí. Quer me enxerrar mesmo. Vivi, obrigada, viu? Eu que agradeço. Beto, traz seu cabelo pra frente, dá uma arrumada aí. Ai, meu Deus. Isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou contratar ela pra ficar comigo todos os dias. Beto, arruma o cabelo. Beto, passa um batom vermelho. Isso, exatamente. Não ia gravar junto? Já. Ah, não. A introdução não, né? Peraí que vai passar a tia aqui atrás. Passou? Passou. Olá. Eu sou a Beto... Nossa, fiquei muito fã. Olá. Eu sou a Beto... 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 Tchau.